E a partir desta sexta-feira, os contribuintes no estado do Paraná vão pagar mais na tarifa de água que teve reajuste. O aumento na conta de água será de 5,11%. O índice proposto pela Sanepar inicialmente era de 9,87%. As mediações entre o governo do estado e a Companhia de Saneamento do Paraná definiram, enfim, o percentual que foi suspenso três vezes durante 2020. Segundo a Agência Reguladora do Paraná, a AGPAR, o reajuste se deve ao equilíbrio entre amenizar efeitos futuros, como de um índice maior em razão do acúmulo de adiamentos, e garantir o atendimento e qualidade no serviço para a população. Válido até o dia 17 de fevereiro, a AGPAR abriu uma consulta pública no site agpar.pr.gov.br referente à revisão tarifária da Sanepar durante o período de 2021 a 2024. Os paranaenses podem consultar os documentos que embasam a revisão, apresentar contribuições, críticas e sugestões relacionadas ao cálculo da tarifa. E aí